O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, nos convida a um culto associado à razão. Fé e razão podem, sim, segundo o apóstolo Paulo, caminharem juntos. E ele diz assim, olha, não se contente com a sua vida hoje. Não vos conformeis com este mundo. Não fica conformado com as coisas deste século. E aí ele propõe uma mudança. Ele não fala para a gente sair mudando todo mundo, todas as coisas. Ele fala, transformai-vos. Ele fala de uma mudança pessoal. Ele fala, transformai-vos. Tá, mas como que eu vou me transformar? Ele fala, pela renovação da vossa mente. Para você renovar a tua mente, você precisa de inteligência emocional, precisa de inteligência espiritual. Você precisa reinventar o conceito de finanças, de saúde, de espiritualidade, de religião. Eu preciso colocar na balança. Mas tudo isso, no processo de mudança, vai exigir muita persistência. Agora o apóstolo Paulo diz, existe uma recompensa aí. Existe uma recompensa. Ele diz, se você... Ele fala, esse é o nosso culto racional, a transformação da nossa mente. Ele fala, esse é o nosso culto racional a Deus. E se você fizer isso, ele diz, vocês vão experimentar a boa, a perfeita, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer experimentar, você quer ter isso na tua vida, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus? A gente vai ter que passar por um processo de ajustes, de mudanças, de persistir em uma nova rotina e um novo jeito de ser. Ok.